Salve galera, mais um dia, mais um trampo. Hoje o carrinho da vez aqui é um New Fiesta 3 cilindros, tá? 12 válvulas, turbo. Vou mostrar pra vocês aqui como desmontar o TBI, pra ter acesso à limpeza aí, quem tem dúvida. Vou mostrar o passo a passo aqui certinho. Não é tão complicado, mas é bem mais chatinho que os outros carros, tá? Deixa eu ligar o flash aqui. Ó, pra ter acesso melhor aqui, eu desloquei o reservatório de água, ele é só com o travo aqui dos lados, é só puxar, eu já deixei ele no esquema aqui, então ele já tá solto, um pouco mais de mobilidade aqui. Aqui na parte de cima, vai essa mangueira aqui e aqui, ela vai conectada, pra gente ter, pra desmontar essa trava, a gente precisa abrir esse ladinho aqui, o lado de cá também, tá? Então ela vai afastar, tomar cuidado pra não quebrar, como é uma trava plástica, são bem sensíveis, então você vem com a própria mão aqui, você abre de um lado, abre do outro e puxa ela. Aí é só puxar a mangueira pra cima, bem simples, desse lado também. Aqui eu já fiz a limpeza no caso, tá, galera? Vou mostrar aqui dentro pra vocês. Já tá limpinho. Então, como eu vi que não tem nenhum vídeo na internet, eu resolvi fazer pra ajudar. Entre o TBI e a mangueira que sai do intercooler aqui, ó, vai esta mangueira também. Então, só afrouxar. Aqui no cantinho vai um parafusinho 10, na mangueira embaixo do sensor aqui. Então, só desmontar, tirar o parafuso, soltar as duas abraçadeiras aqui. Deixa eu dar um foco. Essa abraçadeira, ela é bem diferente, ó, ela é presa dentro da mangueira aqui, ó. Ela é enfincada, pra não sair da posição, tá? Então marca a posição direitinho que você vai desmontar. No caso, essa aqui vai assim, com a escrita pra trás, ó. Ó, ela tem até o fluxo aqui, ó. Tem até uma seta aqui, ó. Tá, jóia? O TBI fica posicionado aqui na lateral. Ele tem três parafusos, um aqui, outro aqui e outro aqui embaixo, ali no cantinho. Dá pra ver aqui. O de baixo ele fica um pouquinho pra cá e vai o plug do TBI aqui. Então, não tem muito segredo. Mas como eu vi que não tinha nenhum vídeo, eu resolvi já mostrar pra vocês aí como é que é feito. Agora eu vou desmontar, mostro pra vocês montando. A gente tá fazendo uma revisãozinha desse carro. Então depois eu vou entrar com o scanner e reprogramar tudo certinho. Tá, jóia? Aproveita aí e se inscreve aí no canal. Dá uma força aí pra gente. Deixa o seu like. Pronto, galera. Aqui, ó. Já tá montado. Vou mostrar pra vocês certinho. Tá vendo? A mangueira. Como fica. O sensorzinho tinha tirado o plug também. O parafusinho ali embaixo. É isso aí. Um videozinho simples, curto aí. Mais informativo aí pra vocês saberem o procedimento. A limpeza vocês podem usar um descarbonizante. Alguma coisa da sua preferência. Aqui a gente tem o produto certo pra fazer a limpeza. Tá? É isso aí. Tá, jóia? Se inscreve aí no canal. Deixa o seu like. Tchau.